Eae? A análise vai ser de Constantin A um jogo que foi feito para Atbox, PC e PS2 O jogo não teve muito reconhecimento Porque não teve anúncio Pra você ver tem um gráfico bom O que incomoda É que ele tava lá E a carreira dele A velocidade é muito quesita E a carreira precisa E é um bom jogo Ego porcid pera É um jogo bem leve Não tem um jogo Não tem um jogo O jogo é lá e É fantástico mesmo É fantástico mesmo Mas se entende eu também Não acalte esse vídeo Não acalte esse vídeo O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?